Parabéns 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 Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns a você Nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns a você. Nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns a você. Nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns a você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns a você. Nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns a você. Nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida.